Música Tudo bem com o senhor? Estou errando, mas não estou bem bom não Mas vai ficar bom Estou arrebentado Daquela queda da rede né É O senhor falou naquele dia que caiu Bateu com os cotorrilhos no chão né É Ô Bina, e a cama? O senhor testou ela? Já pelejou, estou com ela Já deitou nela? Estou bem que estou em cima dela É? Não é para o meu uso É para o seu uso É para o meu uso É para o meu uso Não, ela vai terminar aqui É bom porque ela é bem macinha né É Eu preciso E chegou Eu estou Enfritando ela Pois está bom Pois o nosso amigo É Noi Foi o que mandou a cama né Ele vai ficar muito feliz em saber que o senhor testou a cama e gostou E vai ficar gostando muito Tem que gostar rapaz Outras coisas eu gosto em uma cama É? É Se dormir no chão em cima de uns pau e de umas folhas o senhor gostar É Imagina uma cama macia É mesmo Cama macia muito melhor É Não vou usar ela É Ela está um pouco quente ainda né Porque tem o plástico Não tem? Fui Eu deixei ela com plástico Robina É porque não sabia se o senhor ia gostar ou não É Aí se o senhor não gostasse Aí eu ia entrar em contato com a pessoa que tinha mandado ela Para a gente vender e comprar de alimento, comprar outras coisas Mas é que o senhor gostou É Agora eu vou tirar o plástico dela É E ela vai ficar bem frinha agora Viu Vai ficar quente mas não Vai ficar fria E muito bem Fico feliz que o senhor está gostando da cama É É Traga o negócio daqui Traga o negócio Ah vou trazer E aí Ela tem aqui Agora mesmo A gente vai correr só onde vai Vai Cibulina Cibulina Vou pegar Robina É esse daqui de papá Ah É Vou botar de um por um Eu sou rai Ó Estou rai olhando aqui As pessoas que mandaram para o senhor Estão mal vindo o nome delas Pediram que eu trouxesse umas bolachas para o senhor Já 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 deixou Então Não tem nada Pô eu pego Vou pegar mais bolachas aqui É o seguinte pessoal Quando eu estou sozinho aqui Então você lá vai estar se movimentando mesmo É Eu sei que o senhor gosta muito de bolacha né Robina É Pô agora deu certo Então eu vou dizer As pessoas que pediram que eu comprasse bolachas Mas tem mais ó Mas tem mais ó Bolacha Bolachinha gostosa Aí Robina Mais bolacha que é para o seu merenda aí Vê quando Hum Hum Isso é para o Robina Aí Robina Mais bolacha Viu E mais bolacha Robina É Bolacha A vontade Não sou assim de vontade de merendar Vai ter uma bolachinha Tem bolacha doce Tem bolacha salgada Olha Viu quantas bolachas Robina Mas tem mais coisa É Trouxe também para o senhor Os amigos inscritos do canal Pediram que trouxesse para o senhor Rapadura Olha Porra Eu rai com medo Rai com medo Rai com medo Se é de comida não chega Sardinha Sardinha Pergunta de Água Vai comida Com o senhor Pois aqui tem o que tem Já tem já sete É Oito sardinhas Oito Para nós o senhor quiser dar uma merendada Tem uma sardinha A maior sardinha tem que ter também para comer Que ela tem que ter a farinha Né Robina É Vou pegar a farinha 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 para comer com a sardinha Para a pubinha A pubinha É É É É É laveio É comida É comida Vai Mas tem mais coisa Vai ser comida com essa farinha Que eu vou pegar ali para o senhor ver Eu vou Isso Vou guardar aqui na mesa Aqui limpar para poder botar outra coisa né É Lembrança da água Esse presente aqui Quem mandou foi o Enoi Pediu comprar a pessoa Foi o mesmo homem que mandou a cama Aí Olha se o senhor gosta Vai comer Vai comida Macho Muitíssimo obrigado Amiga Pelo frango Pelo frango Você pediu que eu comprasse para o Robina Pediu que eu comprasse para as rapaduras também Aí tem frango e tem rapadura Mas tem mais coisa Robina Vou pegar para a Noé que estava esquecendo de entregar Está ali na moto ali Vou buscar Ah, é? É É E aqui Robina Olha Vai tirar o gosto do frango É É Eu recomendo É Por que eu gosto dessas bolachas aí Mais outra Robina aí Olha Olha Duas Duas É A bolacha veio da cá Olha cachorro É E se ficar no chão aqui vai comer todos os cachorros Cato do Robina aqui Não despeça nada não Não é Robina O que aparecer na frente dele vai comer também Se escapou É Então vou vir na cama A cama massinha Muito melhor do que dormir no chão É E agora quando começa a chover muito Que aí na hora da frieza na cama ela fica quentinha É É E é melhor também para coluna né Para os espinhaços É melhor para tudo Para as pernas Uhum E graças a Deus o senhor gostou Tá gostando Todos nós ficamos satisfeitos Nem só eu Como a pessoa que mandou a cama Como os outros inscritos do canal As aventuras do professor Arnaldo Todo mundo vai ficar muito feliz Robina A mulher é chamada Devair A Devair Ela mora em Cuiabá Mato Grosso Ela entrou em contato comigo e pediu que eu comprasse essas bolachas para o senhor Comprar seus biscoitos Mandou R$50 para comprar biscoitos Olha professor Leva essas bolachas aí Compre umas bolachas Um biscoito aí para o Robina Que é para na hora que ele quiser merendar uma bolacha Tem uma bolachinha guardada aí de casa Aí eu comprei Viu minha amiga Devair Comprei R$50 de biscoitos Já estão entregues E muitíssimo obrigado pela sua ajuda Robina Obrigado por estar assistindo nossos vídeos Também as aventuras do professor Arnaldo E um abraço aí para todo mundo de Cuiabá Mato Grosso Muitíssimo obrigado pela audiência Mas Dona Terezinha Expôs o seu Joaquim blusa amarelo Chamaram a blusa amarela Agora blusa amarelo Dona Terezinha blusa amarelo Expôs o seu Joaquim blusa amarelo Mandou também R$50 E pediu que eu comprasse rapadura R$50 Muito obrigado Dona Terezinha Eu mais uma ajuda só Estava mandando aqui para o Robina A Dona Terezinha e o Blusa amarelo Joaquim blusa amarelo Ele ajudava desde o começo da construção da casa Muito antes da casa ser construída Ele já estava ajudando São seus amigos que moram longe Moram em Santa Catarina Moram longe É E o Henoí Esse mora mais longe ainda Mora na Inglaterra Esse ele Pediu que eu comprasse o frango E trouxesse para o seu aqui O frango Alguma rapadura também Esse aqui eu somei 50 reais La Devaí Desculpa aí De Santa Catarina De Cuiabá Mais Dona Terezinha blusa amarelo Nossa o Joaquim blusa amarelo Santa Catarina Mais 50 são 100 Aí com mais R$80 O Henoí Deu R$180 Deu R$180 Deu R$180 Foi comprado o frango Como o senhor está vendo a farinha, as melancias, muitos biscoitos e oito sardinhas, então agradeço de coração a cada um de vocês que confiou no professor Arnaldo, confiou no canal e está mandando essas dardas para o Robina, muitíssimo obrigado a cada um de vocês, um abraço a ver todo o pessoal aí da Grã-Bretanha, da Inglaterra, meu Robinho, abraço meu amigo Anói, muitíssimo obrigado mais uma vez, você é um grande parceiro do canal, assim como Dona Terezinha Blusa Amarela, seu Joaquim e Adévaí, muitíssimo obrigado, são vocês, assim como outros inscritos do canal, também colaboradores, é que mantém esse canal vivo, mantém esse canal funcionando, que me estimulou mais a estar gravando, mostrando as histórias de família Música 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 fazendo uma visita aqui a você e ao Robina o nosso amigo Enoy disse que mandou um frango para o Robina para ver se ele consegue derrorar um frango ligeiro assim com dois litros de farinha de púlbola essa é a Robina aqui depois de um frango desse aí dois quilos de farinha de púlbola já apareceu um guaxinim derra tudo, derra tudo, deu nem para responder viu gente que o Robina está comendo é só ficar conversando agora que eu não estava comendo eu não estava comendo, eu não estava comendo eu não estou comendo, eu não estou comendo Toninho rapaz, nós trouxemos uma cama um dia desse para o Robina aham, naquele dia eu cheguei aqui e eu estava ali que eu vim aqui um dia a senhora foi embora aí nós ficamos na dúvida se ele ia querer ou não ia querer aí ele ficou, eu deixei a cama e mais nele depois que a gente saiu o Robina vai testar essa cama que ele estiver sozinho e ele disse que testou, pensa uma cama boa hummm agora ele quer a cama, ele acha que a cama é boa né senhor é, a cama está boa mas a cama é boa, depois o cara vai dormir aqui na rede não é na rede agora que a gente não dorme né ele disse que era acostumado a dormir assim em cima de uns pavos, umas folhas e tudo estava bom mas agora mas a cama agora é outra coisa viu é, a cama é boa na cama o cara dorme e dá uma preguiça aí dá para tirar um ronco bom na cama né na hora na hora mas ele não vai gostar vai hummm é hummm é é agora na hora é mas é minha amiga nós o Robina está usando a cama ele disse que está gostando muito meu amigo é é hummm 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 Tchau.